Não, irmão, vem. Tô com você, irmão. É pra dar tiro. Ó. Cê vai, eu vou. Vem. Ó. Peguei o a meio. Aí, tá aí, tá aí o bandido. Nossa, me fodi de verde e amarelo. Tem que pegar, tem que pegar. Aí, ó. Vem comigo aqui, ó. Cê vai, cê vai mais. Vem comigo! Vem comigo, ó. Aqui, ó. O que é isso aqui? Vem comigo, pô. Caralho, tô seguindo. Ah, cadê? Cadê?